Oi, eu sou o Davi e essa é a Vila Geek. Uma das franquias mais aclamadas e lucrativas do cinema, o universo cinematográfico da Marvel tem boa parte de suas produções disponíveis no Disney+. Pra você que quer conhecer os melhores filmes desse universo, eu ranquei os top filmes da Marvel disponível no Disney+, de acordo com Metacritic, e também trouxe as notas dadas a eles pelos fãs do IMD. Eu vou estar falando resumidamente de cada filme, não vou dar nenhum spoiler dele para não prejudicar as pessoas que não tem assistido o filme. Então, sem enrolação, vamos iniciar logo aqui a nossa lista. Em quinto lugar, Capitão América Guerra Civil. A crítica deu 75 de 100 e os fãs deram 78 de 100. Em Capitão América Guerra Civil, após ocorrer um terrível acidente com os civis durante uma ação dos Vingadores, o governo passa a controlar e responsabilizar os Vingadores. Enquanto isso, divididos em dois grupos, os personagens se envolvem em uma caçada atrás de Buck. Na quarta posição, Guardiões da Galáxia. Crítica 76 e os fãs 80. Com uma trilha sonora de sucesso e um forte lado cômico, Guardiões da Galáxia acompanha a perseguição sofrida pelo mercenário Peter Quill, após roubar uma esfera. Em seu caminho, ele encontra um grupo de extraterrestres peculiares, que se juntam para salvar a galáxia. Já chegando ao nosso pódio, Vingadores Ultimato. Crítica 78, fãs 84. Maior bilheteria da história do cinema, Vingadores Ultimato é o último filme da saga dos Vingadores. Na história, cinco anos depois de Thanos ter matado metade dos seres vivos da Terra e do Universo, o Homem-Formiga volta do mundo quântico e traz coelho uma esperança. E em segundo lugar, Homem de Ferro. Crítica 79, fãs 79. Primeiro filme do universo cinematográfico da Marvel, Homem de Ferro acompanha espaços do bilionário industrial Tony Stark. Após ser emboscado e obrigado a construir uma destruidora arma do Afeganistão, ele dá outro rumo a sua vida e cria um super-herói tecnológico. Em primeiríssimo lugar, Pantera Negra. Crítica 88, fãs 73. Primeiro filme da Marvel com super-herói negro, Pantera Negra é um marco da cultura pop, misturando fantasia a elementos da cultura africana. Sua trama mostra os desafios do príncipe T'Challa para assumir o trono de Wakanda e sua missão de trazer Klauei de volta ao reino para ser punido. Então, aqui nós vamos ficando com mais um vídeo. Cara, se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreve aqui embaixo no canal para não tá perdendo nada aqui por dentro do canal. Sempre que você sair vídeo novo, você vai ser notificado se você ativar o sininho, né? Já deixa o seu like aí também que vai estar me ajudando muito. Até a próxima, valeu, falou. Isso aí.